Que tal um Nuggets à Parmegiana? Vou te ensinar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo para trazer esse Nuggets à Parmegiana. Um Nuggets maravilhoso. Você pode fazer na versão Nuggets ou na versão Steak. Eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. Mas antes de ir para essa delícia, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam essa receita. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho. Você ativa esse link. Toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia. Então meus amores, vamos começar essa delícia. Para adiantar, eu já fritei os meus empanados, os meus Nuggets. Como eu sou vegetariana, eu fritei o Nuggets. Não preciso mostrar a marca, não precisa. Mas são Nuggets de vegetais. O meu não contém carne. Então ele é de vegetais. É a base de proteína vegetal. Quem come o tradicional, pode usar, tá? Fica à vontade para fazer a sua receita. Algumas pessoas usam até steak para fazer essa receita e dizem que fica muito bom. Como eu não consumo steak, eu fiz com esse aqui, que são esses Nuggets vegetais. Mas é o que eu disse. Você usa o que você tiver, o que a sua família consumir. Então eu já deixei fritinho aqui. Molho de tomate. Eu fritei uma cebola, coloquei um temperinho no molho de pacotinho mesmo, tá? Vamos precisar de queijo. Pode ser o queijo mussarela ou queijo prato. Hoje eu estou usando o prato. E um pouquinho de parmesão para finalizar. Então eu peguei aqui a minha vasilhinha. Meu recipiente. Vou colocar um pouquinho de molho aqui por baixo. Passei um pouquinho de manteiga nesse recipiente, tá? Não precisa, mas eu quis passar um pouquinho para ajudar a tirar melhor depois. Mas se você não tiver, não quiser também, não precisa. Agora aqui embaixo a gente vai colocar um pouco de queijo. Porque isso aqui tem que ficar muito ruim, sabe? Isso aqui tem que ficar muito ruim para a gente comer. Então, ó, um pouquinho só de queijo prato. Aí eu vou colocar aqui os meus nuggets. Pode ser, como eu disse para vocês, o steak. Também tem steak vegetal, mas eu não encontrei aqui para comprar. Então eu estou fazendo com esse aqui mesmo. Mas em casa você faz com que a sua família consumir. Agora a gente vai cobrir esses nuggets com molho de tomate. Nossa, isso aqui, gente, para um almoço, para um jantar. Fica maravilhoso. E não é uma receita tão cara, tá? Uma receita aí econômica para vocês. O queijo aqui é a gosto, tá? Eu estou colocando o queijo prato, que hoje é o que eu tenho aqui em casa. Se quiser pôr mussarela, fica maravilhoso também, tá? Então, ó, coloquei. E para dar um toque a mais, vou colocar um pouquinho de parmesão. Mas é opcional. Se você não tiver, se você não quiser colocar, não precisa. Mas eu acho que dá um sabor incrível. E agora a gente vai levar para o nosso forno. Sim, para o forno pré-aquecido, até esse queijinho derreter, começar a borbulhar para a gente provar essa delícia. Então eu vou levar para o meu forno a 180 graus, mais ou menos uns 10 minutinhos. Quando estiver prontinho, eu volto e mostro para vocês. Então, meus amores, ficou pronto. Aqui eu esperei esfriar um pouquinho, tá? Para vir trazer aqui para vocês, porque senão eu vou queimar minha boca para provar. Mas olha isso, com arrozinho branco aqui do lado. Olha que maravilha. O meu já está um pouco frio, como eu disse para vocês, eu esperei. Mas olha isso, com uma salada, com arroz branco, um suco. Fica um almoço, um jantar perfeito aí para vocês e bem econômico, tá bom? Então agora chegou o melhor momento que é provar essa delícia. Então, meus amores, agora chegou o melhor momento que é provar essa delícia. Só estou sentindo falta de ter uma batatinha palha aqui nesse prato para ficar perfeito. Mas olha isso, vamos provar? Gente, está muito saboroso. Muito mesmo. Maravilhoso aí para o jantar, para o almoço, para a ocasião que você quiser. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando aqui com esse negueza parmegiana.